Imagine Deus conduzindo você para a Capela da Medalha Milagrosa em Paris, França, em Lisier, com Santa Teresinha, no Monte São Michel, com a intercessão de São Miguel, bebendo a água milagrosa de Lourdes, visitando Barcelona, na Espanha, e rezando na Capelinha das Aparições de Fátima, Portugal. Saída 13 de maio de 2019, ligue para 0, operadora 11, 32579511, viaje comigo! Encontro com Cristo Olá, que alegria por você estar permitindo que o nosso programa chegue até você com a palavra maravilhosa de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos renovados, abençoados, curados e libertados. Creia e você receberá as bênçãos do céu. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, pároco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. 3 de março, louvor, encontro com Cristo no Carnaval, no ginásio municipal de Itapecerica da Serra, um dia forte de derramar do Espírito Santo, com o tema Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Venha participar, organize uma caravana e inscreva a caravana no nosso site encontrocomcristo.com.br Jesus misericordioso, disse a Santa Faustina, quem não aproveita as pequenas graças, também não recebe as grandes. Rezemos a oração de Jesus misericordioso. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. A maior necessidade de todas as pessoas é uma maior experiência com o Espírito Santo. Por isso a pregação de hoje é importante. Avivamento já! Fique comigo. Aquilo que você mais necessita é conhecer e viver o poder do fogo do Espírito Santo em sua vida. Sim, o Espírito Santo nos apaixona por Jesus. Nos dá a certeza de que Deus é real e transforma a nossa vida. Você quer isso para você? Então leia o meu livro Fogo de Pentecostes. Fogo de Pentecostes do Padre Alberto, que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você ou pelo telefone de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, 0 operadora 11 4667 4353 ou pelo nosso site encontrocomcristo.org.br. O Fogo de Pentecostes para fazer a sua fé transformar a sua vida. Em nome de Jesus misericordioso e de Nossa Senhora dos Prazeres, eu quero agradecer a toda a nossa família Encontro com Cristo, que foi fiel com a sua doação, com o quanto pôde, no mês passado. Muito obrigado. É graças a vocês que nós estamos mantendo no ar o nosso programa, mas nós precisamos da colaboração de todos. Entre para a nossa família. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br. Obrigado pelo seu coração generoso. Encontro com Cristo E nós estamos aqui, meus queridos e minhas queridas, o santuário de Nossa Senhora dos Prazeres, é divina misericórdia, o santuário do avivamento, o santuário de Pentecostes, o santuário das portas abertas, o santuário que quer incendiar o teu coração com a chama viva do Espírito Santo. Por isso, levante a sua mão, vamos olhar para a capela do Santíssimo Sacramento, onde está também o quadro da divina misericórdia. E juntos, rezemos. Jesus, eu confio em vós. Juntando as nossas mãos e olhando para a doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Viva Jesus! Viva Nossa Senhora! Sentados, sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Amém! Há algum tempo eu li uma reportagem, onde se fazia uma pergunta a um professor universitário, para o Senhor, qual é a maior necessidade dos nossos tempos? Ele pensou um pouco e disse, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu vou falar para você, que eu poderia dar uma variedade de respostas, cuidar da natureza, combater a corrupção, segurança, emprego, estas e outras questões, são importantes em nossos dias, mas não bastam. Ele completou a sua resposta, dizendo, primeiro, é necessário um despertar espiritual, e aqui meu querido e minha querida, eu convido você, se você tem a sua Bíblia, abri-la comigo, aqui no profeta Isaías, no capítulo 57, versículo 15, página 1017, da Bíblia Ave Maria, e aqui nós temos uma palavra muito forte, que é o tema justamente, da nossa pregação, neste encontro, e aí está escrito, porque eis o que diz o Altíssimo, cuja morada é eterna, e o nome é santo, habitando como santo, em uma elevada morada, auxilio todavia o homem, atormentado e humilhado, venho reanimar os humildes, e levantar os ânimos dos abatidos, aqui portanto, meu querido e minha querida, se neste encontro você veio para buscar o poder do alto, se neste encontro você veio justamente, para buscar a força, se você veio para buscar o auxílio, se você veio para se reanimar, se você veio para se levantar, então hoje esta pregação é para você, você meu querido e minha querida, que não quer mais continuar vazio, medíocre, fraco, caído, você que não quer mais permanecer, numa situação lamentável, então, esta pregação é para você, e quando este professor disse, o que nós estamos precisando, é de um despertar, ou uma renovação espiritual, ele está apontando justamente, para o avivamento, e o que é o avivamento, significa receber vida, significa voltar ao fervor, significa reacender a fé, ai de quem meu querido e minha querida, permanece com uma fé apagada, ai de quem, quando a palavra de Deus está sendo pregada, fica indiferente, é o sinal que você precisa, do reavivamento, quando nós, meus queridos e minhas queridas, estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, o nosso coração tem que vibrar, amém? O nosso coração tem que exultar, e por isso, mais do que nunca nos nossos dias, tanto dentro da igreja, como fora da igreja, portanto no mundo também, nós estamos precisando, daquilo que, hoje, nós estamos aqui ouvindo, Deus dizendo o que Ele deseja dar, Deus deseja reanimar, aqueles que perderam o fervor, Deus deseja visitar, aqueles que estão abatidos, Deus deseja visitar, aqueles que estando na igreja, Deus já não fala mais, ao seu coração, e parece que está distante, quantas pessoas, dentro da igreja, ou que se afastaram dela, que se encontram, na mesma situação de Sardes, uma das sete igrejas do Apocalipse, e aqui meu querido e minha querida, você pode abrir a sua Bíblia comigo, em Apocalipse, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, na página 1559, da Bíblia Ave Maria, e aí o Senhor diz para nós, és considerado vivo, mas estás morto, se vigilante, e consolida o resto, que ia morrer, pois não achei, tuas obras perfeitas, diante de meu Deus, lembra-te, de como recebeste, e ouvisteis a doutrina, observa, e arrepende-te, portanto, aqui nós aprendemos, como Deus age, Ele corrige, nunca para castigar, nunca para machucar, mas para fazer voltar a vida, depois de ter indicado, o estado lamentável, daquela igreja de Sardes, Ele aponta para a cura, veja aí em Apocalipse, 3, 3, lembra-te de como recebeste, e ouviste a doutrina, observa, arrepende-te, a primeira causa, da morte espiritual, daqueles cristãos, e a primeira causa, também da morte espiritual, de muitos, nos nossos dias, está, em não praticar mais, a palavra, e quando isto acontece, Deus deixa de ser real, então se torna normal, a gente conversar, na igreja, se torna normal, a gente usar o celular, se torna normal, a gente ficar distraído, se torna normal, a gente ficar no mundo da lua, mas porquê? Porque a palavra de Deus, se torna para nós, porque nós não estamos vivificados, uma palavra morta, não basta ter o nome de cristãos, ou estar na igreja, é necessário viver, o padrão de vida, ensinado por Deus, o avivamento, meu querido, e minha querida, tem o seu primeiro passo, na vida pessoal, tem que acontecer, no coração, para isso, é necessário, o arrependimento, é importante saber, que o arrependimento, não é sentimento de culpa, remorso, ou autocondenação, o arrependimento, somente é possível, pela ação, do Espírito Santo, lá no Evangelho, de São João, no capítulo, 16, versículo 8, página 1406, da Bíblia, Ave Maria, nós lemos, Jesus dizendo, quando o Espírito Santo, vier, convencerá, o mundo, a respeito, do pecado, neste sentido, o arrependimento, nos faz, reconhecer, o nosso pecado, dando-nos, a convicção, do certo, e do errado, e aí então, primeiro nós dizemos, perdoa-me, porque, eu, pequei, nós não temos, quando estamos, cheios do Espírito Santo, sinto medo, de nos aproximar, de Deus, e reconhecer, que nós somos pecadores, de reconhecer, Senhor, eu erro, Senhor, eu machuco as pessoas, Senhor, eu guardo o rancor, Senhor, eu não sou capaz, de ser gentil, Senhor, eu sou dominado, pela preguiça, Senhor, eu minto, Senhor, isto e aquilo, quando realmente, o Espírito Santo, vem sobre nós, o Espírito Santo, nos dá a coragem, de nós podermos, nos aproximar de Deus, sem medo, sem sentimento de culpa, mas certos, de que o Deus, Todo-Poderoso, quando a gente, se coloca na presença Dele, quando a gente, não esconde nada, Deus responde, eu já perdoei você, quando o meu Filho, Jesus Cristo, na Cruz do Calvário, morreu, e Ele, Ele continua, dizendo agora, aceite, o meu perdão, pare de se condenar, e repare, o mal que você cometeu, comece, uma vida nova, portanto, meu querido, e minha querida, se você deseja, ver o poder de Deus, te levantando, se você deseja, ver o poder de Deus, agindo em sua vida, se você deseja ver, Deus te restaurando, e te dando a visão, do poder Dele, acontecendo em você, é necessário, é necessário, meu querido, e minha querida, o arrependimento, nós temos que entender, não existe, avivamento, sem arrependimento, como também, arrependimento, sem perdão, ou reparação, por exemplo, quando Jesus encontrou, com Zaqueu, que era um cobrador, de impostos, desonesto, Jesus diz, que vai até a casa dele, Jesus não precisou, falar para Zaqueu, que ele era um homem mau, pecador, quando estavam chegando lá, em sua casa, imediatamente, Zaqueu diz, como nós lemos aí, em Lucas, no capítulo 19, versículo 8, página 1374, da Bíblia, Ave Maria, Senhor, vou dar a metade, dos meus bens, aos pobres, e se tiver defraudado, alguém, restituirei, o quadro, preste atenção, sabe porquê, muitas vezes, parece que Deus, não responde a oração, sabe porquê, parece que muitas vezes, a tua casa está desabando, e nada acontece, porque muitas vezes, nós, que frequentamos a igreja, queremos cobrar, daqueles que não frequentam, aquilo que nós, não estamos vivendo, muitas vezes, nós somos pessoas pessimistas, pessoas que reclamam, pessoas que julgam, pessoas que criticam, pessoas maliciosas, mas nós apontamos o dedo, para os outros, apontamos o dedo, para os outros, e aí então, como é que o poder de Deus, vai poder fluir, se nós, criamos a barreira, da falta, de arrependimento, Zaqueu, não precisou, que Jesus apontasse o dedo, mas, Jesus foi andando, com Zaqueu, e imediatamente, ele reconheceu, imediatamente, quando Zaqueu, falou isso, Jesus então, entrando na casa, aí em Lucas, 19,9, nós vemos, Jesus dizendo, hoje, a salvação, entrou nesta casa, você quer ser curado, sim ou não? Sim! Você quer ter, uma vida de vitória, sim ou não? Sim! Você quer ser capaz, de enfrentar, as lutas do dia a dia? Sim! Você quer ver, milagres acontecendo? Sim! Então não fuja, não fuja do arrependimento, que é o caminho seguro, para você entrar no coração de Deus, e você ser transformado, pelo poder dele, amém? Não fuja, não acontecerá, avivamento, sem a transformação, da nossa mente, do nosso coração, nós temos que entender, o avivamento, Ele vem justamente, neste momento, em que nós nos colocamos, diante de Deus, e dizemos, Senhor, eu preciso, eu preciso do Teu auxílio, por isso Senhor, perdoa-me, perdoa-me, e transforma-me, e no mesmo momento, meu querido e minha querida, em que nós somos renovados, pelo perdão da cruz, nós temos que dar também, o perdão aos nossos semelhantes, é aqui, que nós temos que lembrar, que o avivamento começa, quando a esposa, que vem à igreja, depois de ouvir, uma mensagem como essa, chega em casa, para o marido, que não frequenta, e muitas vezes, já não estão se entendendo, e abraça o marido, abraça a esposa, abraça os filhos, abraça, os pais, e diz, eu amo, você, quando a pessoa, que vem à igreja, de fato, rendeu o seu coração, para o Senhor, e volta para a casa, diferente, porque, com o perdão, que recebeu de Jesus, dá este perdão também, a sua casa, começa a ser transformada também, a sua casa, e isto, isto tem que se irradiar, os vizinhos, o trabalho, a escola, a igreja, principalmente, aqui, meus irmãos, e minhas irmãs, não podem existir, pessoas que não se dêem, amém? Não existe, avivamento, isto é, renovação, da chama do Espírito, se nós, não estamos dispostos, a buscar, a reconciliação, com Deus, como também, deixar de lado, as diferenças, com os irmãos, para nos unir, em torno, do nosso Salvador, Jesus Cristo, amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque-se na presença, amorosa de Deus, porque nós estamos aqui, para buscar a presença, gloriosa deste Deus, nós estamos aqui, porque queremos que Deus, nos transforme, Deus nos mude, nós estamos aqui, porque reconhecemos, que somos fracos, e sozinhos, não podemos mudar, por isso, Pai, nós pedimos, a força do Espírito Santo, aviva Senhor, a chama da nossa fé, aviva-nos Senhor, com o fogo, do Espírito Santo, é aquilo que, nós pedimos, amém? bota palmas para Jesus, bota palmas, bota palmas, quem já não precisou, de uma oração, de cura e libertação, o Padre Alberto Gambarini, organizou nesse livro, diversas orações, para que todo cristão, possa estar preparado, nos momentos de necessidade, um livro simples e prático, que será o seu apoio, em qualquer situação, mais de 500 mil pessoas, já estão usando esse livro, são orações milenares, que já foram fonte de milagres, na vida de muitas pessoas, e hoje, pode ser para você também, adquira o livro, orações de cura e libertação, no site, lojaencontrocomcristo.com.br, pelo telefone, 0 operadora 11, 4667 4353, e também, nas melhores livrarias, Luzia tem passado, por muitas batalhas, grandes dificuldades, só um milagre, pode resolver? Jesus, 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 o nosso Deus, é o mesmo, ontem, hoje e sempre, não existe impossível, para o Espírito Santo, pois onde Ele está, milagres acontecem, Jesus, não perca o próximo louvor, de carnaval com o tema, onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem, presenças, Padre Alberto Gambarini, Comunidade, Colo de Deus, 3 de março, das 8h às 17h, no ginado de Tapicerica da Serra, Eu quero ver todo mundo lá, vai ter pregação, vai ter louvor, vai ter reteté, vai ter tudo, estamos juntos, colo de Deus no carnaval, mano, estamos juntos, Jesus, A benção da água, compadre Alberto Gambarini, em um mundo tão cheio de problemas, as pessoas ficam ansiosas, a preocupação excessiva, o medo das situações cotidianas, o medo de não conseguir chegar ao fim de alguma coisa e ter sucesso. Vamos rezar nesta intenção, pedindo a cura para a ansiedade. Entremos na Capela de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecerica da Serra, rezando as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coloque neste momento as suas mãos sobre o seu peito, pedindo ao Deus Todo-Poderoso que tire estas preocupações e este medo para transformar tudo em confiança. Deus maravilhoso e Deus bendito, nós queremos pedir a cura para a ansiedade e a bênção para que estes teus filhos e filhas possam ter mais confiança no teu auxílio. Por isso, abençoa esta água para que ela possa receber a graça de dar a todos aqueles que são ansiosos a cura e também a fé viva do teu auxílio. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres dê a você a bênção para a cura da ansiedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! O programa Encontro com Cristo está no ar graças a você que nos ajuda com a sua colaboração fiel. Quer nos ajudar também? Entre em contato conosco pelo telefone ou em nosso site. Deus abençoe a você. Encontro com Cristo Encontro com Cristo Encontro com Cristo Encontro com Cristo Aqui é seu lugar Encontro com Cristo 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 Encontro com Cristo